Se eu tivesse que dizer ou descrever Roma para um amigo, eu diria que Roma, viver em Roma ou passear em Roma é como estar num filme, pelo fato de ter toda a história, de ser um museu, de você em cada esquina que você vira, tem a sua personalidade. Então, onde você olhar, vai ter alguma coisa magnífica, vai ter alguma coisa grandiosa, algum monumento em que você quer parar, quer tirar fotos, quer ver a história. Então, Roma é isso. Eu sempre falei que eu cheguei muito novo aqui, construí uma história no futebol. Tenho construído, creio que tenho trabalhado para isso. É o meu objetivo construir algo grande aqui com a Lásio. Creio que nós estamos num bom caminho e também na minha vida pessoal. Por ter vivido todas essas coisas especiais na vida de uma pessoa, de um ser humano, de um homem, é aqui. Eu penso que a Itália, em toda a história, sempre estava na frente, né? Em todos os aspectos italianos, sempre com a mentalidade muito avançada. Creio que usando isso para fazer investigações a respeito da ciência, para ajudar não somente aqui, mas a saúde global, eu creio que é muito importante. E eu fico muito orgulhoso de poder viver em um país que usa tudo isso para poder ajudar na organização da saúde, na busca por informações. Então, eu sou muito orgulhoso de estar em um país assim. Eu amava a bola. Sempre, em todo momento, eu pedia à minha mãe para me deixar sair para a rua para jogar bola. Então, desde pequeno, desde que eu... Minhas primeiras lembranças é correndo atrás de uma bola de futebol. É onde eu me divertia, não pensava em mais nada. E até hoje é assim. Eu sempre tento, mesmo nas férias, me movimentar, estar descansando, mas poder estar pensando no futebol, porque hoje é meu trabalho, mas é onde eu me divirço também. Então, desde que eu tenho meus primeiros pensamentos, desde pequeno, é o futebol.